Jesus não é joguinho. Dona Solange. Sol. Sol. Lá na igreja, o pastor tá falando. E ele fica o tempo todo no celular. É tanta concentração, tanta concentração, que parece que Jesus vai voltar na tela dessa porcaria. Mas eu só fico lendo a Bíblia online. A vida é bela, eu gosto muito dela. Tiro foto e faço música aqui na minha tela. Sou bem ligado, gosto de conexão, de chat, jogo de ação, isso é que é vida com emoção. É, eu faço selfie com o padre e o compadeiro, com os amigos, bom de bola e até o pedel da minha escola. É, e pelas ruas gosto de compartilhar, tenho ideias bem maduras, você pode acreditar, por quê? Na minha vida, vejo tudo acontecer. Não me sinto diferente, dela, dele ou de você. Não sou budista, não sou mal nem nem judeu, macumbeiro, xintoísta. Zé, eu sofri, cristão, ateu, até Jesus. Cristo quis compartilhar, veja só o pão e vinho, ele fez multiplicar. E assim eu sigo, aprendo muito e sou audaz. E o que não me interessa, eu passo a frente e sigo em paz. Por isso eu digo, nessas redes sociais, nada escapa nem o risco, tudo que ficou pra trás. No meu arco eu faço tudo, brigo e rogo pela paz, só me sinto bem confuso. Se ele não funciona mais, 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 se ele não funciona mais. Dona Sol, encomendou a gente. Que isso menino, por que você entrou desse jeito? Parece que viu um fantasma. A dona Lucimar quer tudo isso na casa dela, logo logo, se não...